Você deve conhecer essa atriz pela série Gossip Girl. Ela também é esposa do Ryan Reynolds, o nosso Deadpool. No vídeo de hoje, a gente vai te dar 5 dicas imperdíveis de filmes com a Blake Lively. Na nossa quinta posição, a gente começa com um clássico, intitulado Águas Rasas. Neste filme de 2016, a Blake vive uma surfista que decide se aventurar numa praia completamente isolada. E aqui eu já posso te revelar que vai rolar uma vibe total do filme Tubarão. Durante a aventura, a personagem é mordida por um tubarão e se vê sozinha a 200 metros da costa. Agora ela tem que resgatar todos os seus instintos de sobrevivência pra poder retornar com vida. A Blake disse que foi muito difícil gravar este filme, principalmente porque eles tiveram que simular as cenas de afogamento e de ataque. O que causou certos gatilhos pra atriz, porque praticamente ela teve que vivenciar uma situação que ela estaria se afogando à beira da morte. E não é uma obra-prima com a Blake Lively, mas com certeza é um trabalho marcante da atriz. E vamos seguir pra quarta posição com a imandade das calças viajantes. Gente, é um dos meus filmes prediletos, eu adoro essa trama. Na história, a gente conhece a vida de quatro amigas adolescentes que estão aí enfrentando os desafios pra vida adulta. Elas têm que se separar durante as férias de verão. Mas uma calça misteriosa promete unir o destino dessas amigas inseparáveis. E você vai me perguntar, como? A calça jeans em questão é mágica. Mesmo com a diferença de biotipo entre as garotas, a calça consegue servir em todas elas. Além da Blake, o filme conta com a América Ferrara e a Alex Bledel. O filme teve uma sequência que foi muito bem recebida. E as atrizes ficaram super amigas. Elas, inclusive, estão hoje trabalhando em um possível terceiro filme da franquia. A nossa terceira posição vai pra um filme de suspense em que a Blake vive a vilã. Eu tô falando de Um Pequeno Favor, longa metragem de 2018. Na história, a gente conhece a Stephanie, que é uma dona de casa entediada, interpretada pela Anna Kendra. Ela faz amizade com a Emily, que é mãe do colega de escola do filho. Só que a Emily, aqui interpretada pela Blake, é completamente misteriosa e gosta de guardar segredos. Tudo muda completamente nessa história quando a Emily desaparece misteriosamente e a Stephanie começa a buscar a amiga. E é a partir daí que a gente se envolve numa história de mistério, traição e muito suspense. E a trama, carregada de humor sombrio, é uma das obras preferidas do Ryan Reynolds com a esposa. E vamos partir pra nossa segunda posição, a incrível história de Adaline. O filme de 2015 é uma comédia fora do padrão. Aqui a gente não tem uma personagem que viaja no tempo, mas é o tempo que viaja com ela. A gente conhece a história da Adaline. Após um acidente misterioso, a personagem descobre que não pode mais envelhecer. E isso até parece uma benção. Até que ela descobre que com o passar dos anos tem que sempre se renovar e mudar a sua vida pra não levantar suspeitas. A Adaline também tem uma filha, o que provoca umas situações inusitadas na trama. Conforme a filha vai envelhecendo, a personagem continua com a mesma feição de 30 anos. A história é um romance leve que mistura uma trama sobrenatural. E tem boas atuações. É um dos meus filmes favoritos da lista. E no topo das nossas indicações está um novo filme da Blake que estreia nos cinemas. É assim que acaba. É uma adaptação do primeiro livro de Colin Lover. E conta a história de Lily Blue. Uma garota que tem o seu passado marcado por uma tragédia e que tem que encontrar novos caminhos na vida. É uma história de autoconhecimento, de traumas e também de superação. Tudo muda na vida da Lily quando ela vai pra Boston e decide abrir sua primeira floricultura. É lá que ela encontra um grande amor. Mas esse grande amor também pode ser o seu maior trauma. Isso porque o namorado, o Riley, tem muita semelhança com o relacionamento abusivo dos pais. E é também na grande cidade que ela encontra o seu primeiro grande amor. O Atlas, que vai mudar completamente essa história. É uma trama muito intensa, com uma atuação muito forte da Blake e que vale a maratona. E aí, me conta, qual é o seu filme favorito com atriz? E se você quer saber mais notícias da TV e do cinema, não deixa de se inscrever aqui no canal do Pop Séries. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!